O filme francês O Ódio, de 1995, vai retratar uma sombria Paris, onde os nervos estão à flor da pele. O judeu Vins, o árabe Said e o pugilista negro Hubert vivem no subúrbio de Paris e encaram diariamente a discriminação e os abusos da polícia. Durante mais um dos corriqueiros confrontos com as forças da lei, Vins encontra uma arma e jura assassinar um policial, caso seu amigo Abdel, espancado em um interrogatório, morra em decorrência dos ferimentos. O filme ressalta o poder que uma arma traz para a pessoa que a possui, pois em um dos diálogos, Said diz a Vins, não sei o que você vai fazer com isso, só sei que você já é o maioral. E o filme vai mostrando diversas coisas que poderiam passar batidas, tendo desfechos piores por Vins se sentir o maioral com uma arma na mão. A polícia é retratada aqui como um elemento de perseguição, e é evidente que ali no subúrbio ninguém tem vez. Tanto que em uma cena que eles vão a um bairro nobre cobrar a dívida de um amigo, Said fica impressionado e comenta com os outros que o policial lhe chamou de senhor. Criticando abertamente a maneira como a polícia é cordial em bairros nobres, e truculenta nos subúrbios, o filme também mostra que o ódio ao policial não pode ser generalizado, pois tem bons policiais, mas o nazismo, esse sim, pode ser generalizado. Em uma cena que Hubert joga um skinhead para Vins matar com os dizeres um skinhead é pior que um policial. Nesse clima de tensão, o filme que tem muita câmera na mão é em preto e branco e tem um ótimo roteiro com bastante reflexões e referências a Taxi Driver de Martin Scorsese. Quando Vins refaz a cena clássica de The Niro em frente ao espelho, repetindo uma das frases mais clássicas do cinema, You Talk To Me. O filme vai crescendo e marcando a estreia do diretor Mathieu Kasovic, que já estreia ganhando vários prêmios. Melhor diretor no Festival de Kennedy de 1995, o César de melhor filme, melhor montagem e melhor produtor em 1996. Isso já torna o ódio mais um dos clássicos do cinema francês.